A Guarda Civil de Carapicuíba está treinando seus agentes com o uso das motocicletas para atender melhor os seus munícipes. Hoje se inicia o primeiro curso Tático Moto de Carapicuíba visando a segurança do GCM e melhor agilidade no atendimento da população visto que muitos crimes têm acontecido com o moto. Então ele vai estar melhor qualificado para dar um atendimento para a população e essa qualificação será contínua e será convidada a outras cidades que fazem parte do CIOeste. Esse curso é muito importante para deixar o grupo principalmente mais unido e mais preparado. Iniciaram-se 15 guardas, porém restaram 10. 5 desistiram, porque é um curso que não é para qualquer um. É um curso que eles vão lidar diretamente com o combate ao crime com motos. O melhor atendimento da população e melhores investimentos através do CIOeste e dos prefeitos estão aderindo à ideia e fortalecendo essa ideia da GCM na região.